get damn heh te digo e dá-se ó ta vagabundo meme ca-supp 6 não pode Viu que desceu? Que ela joga na hora Viu que desceu? Que ela joga na hora Pra trás ela joga o cuo Com frente e o baixo a sua 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 Hoje nós já está em ti comi E amanhã vai te esqueśm Vá dá por pau e tchau Vá dá por pau e tchau Vá dá por pau e tchau E vamos lá! Bom choque! Bom choque! E que da esse architecture? Car E sabe Guy... PECAÇÃO! Hoje nós te arrastei de comer, e amanhã vai te esquecer E amanhã vai te esquecer E aí, tchig da... E aí, tchig da zeota, vagabundo meme, cachorro